...reporter de campo, né? Uma das nossas repórteres... Ai meu Deus do céu! Caralho, ó, já deu uma chiada nada a ver no meu ouvido aqui, hein? Chega... É sexta-feira 13. Que isso, mano? Nesta-feira 13 chegou o Darth Vader aqui. Nossa, mano, já deu uma chiada, já pensou... Você cai daqui de cima! Para, filha da puta! Ai, caralho, para! Rombado, mano, rombado! Filha da puta, mano! Não, porque isso aqui não tem proteção... Deixa eu foder, caralho. Caralho, velho. Nossa, quase caguei na calça, mano. Estou com os pelos arrepiados. Que retardado, mano. Nossa senhora! Mano, que filha da puta! É que a gente não tem... Dá para baixar a câmera e mostrar aqui? Não dá, né? Ah, que pena. Porque a gente não tem um limite aqui, entendeu? Mas a gente está bem longe aqui. O Chico é o cara mais medroso do planeta. Então eu estou para fazer isso. Olha isso. Desde o semana passada. Mano, de novo, você bateu de verdadeinha. Mas é lógico! É lógico! É lógico! Eu morro de medo, você quer me tacar daqui! O que é isso? Olha isso! Olha da onde ele quer!